Vamos fazer True Live Eu sou a mulher que eu amo Eu estou com um outro homem Eu posso dormir à noite Ela sempre está em meus sonhos Eu posso dormir à noite Ela sempre está em meus sonhos Desde o dia que ela me All I can do is cry guitar solo I took me all that I had And didn't say goodbye I took me all that I had And didn't say goodbye I will find another woman And she's gonna bring to the love For me, for me, for me guitar solo 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.